A Omni Taxi Aéreo é uma empresa de táxi aéreo, uma empresa que proveu o serviço de táxi aéreo através de helicópteros. O nosso mercado principal é um mercado que atende o que se chama tecnicamente de offshore, que é um atendimento além mar, onde estão as plataformas. Daí o nosso principal cliente, isso é a Petrobras, com aproximadamente 90% do que a gente fatura para a Petrobras. Então hoje com 58 aeronaves atendendo esse mercado, espalhado em nove estados. Desde 2006, quando nós adquirimos a solução tanto do vetor RH quanto do RP do Sapiens. Naquela altura a empresa tinha seis aeronaves, era bem menor. É muito transparente. A gente consegue falar para a Sênior o que a gente sente. A Sênior reage muito bem. A gente está acabando de sentir isso. A gente está passando por uma mudança grande no RP para adequar esse crescimento da empresa. E a Sênior, tanto no Canal Rio quanto no Blumenau, está nos atendendo muito bem. E a gente já deu uma virada no sistema para fazer essa adequação. Então isso é uma demonstração de uma parceria de longo prazo, que a gente sente dessa forma. A ferramenta tem que agir de forma a atender todas as nossas necessidades, para que a gente faça cada vez menos trabalho manual, poder com isso otimizar os nossos processos. Então a nossa expectativa é essa, que a Sênior esteja entendendo bem o nosso negócio, aonde a gente está situado, para poder inclusive, se possível, antecipar as soluções que nos atendam bem. Essa é a nossa expectativa. Indicar vocês para o mercado nacional, com certeza, porque é um software que já tem uma abrangência nacional. Eu precisaria entender um pouquinho mais a Sênior para ver se eu poderia indicá-la para um mercado de grande porte, um mercado com abrangência internacional. Isso eu precisaria entender um pouquinho mais. Mas para uma empresa do nosso tamanho, que já é um porte bem razoável, de médio já indo para grande, eu tenho a confiança em entender com o que eu vi aqui em Blumenau, que vocês estão caminhando aí para ser uma empresa realmente recomendada. Obrigado. 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 Obrigado.